Salve galera, Douglas Ballettner com mais um vídeo aí para o canal de Last Day do Zero, tá galera? Hoje a gente tá aqui pra ensinar como que você pode tá entrando num clã, tá? Como você pode tá criando um clã. Primeiro você vai precisar dessa antena aqui, tá? Deixa eu vir aqui nos projetos, projetos, deixa eu... Ó, torre de rádio, tá galera? Você vai precisar montar essa torre de rádio aqui, ó. Os itens que precisam são esses. Ele vai pedir mais alguns itens quando você colocar na base. Eu já tô no nível 2, eu vou colocar um print aí do lado desse do que você vai precisar pra chegar no nível 2, tá? A imagem do lado aí é o que você vai precisar pra chegar no nível 2. Aí no nível 2 aqui, ó, vamos melhorar, eu já coloquei todas as peças, tá? Ó lá, procurando clãs. Você aumentou o nível da torre de rádio. Você pode se juntar a outros jogadores e formar um clã. Aí você clica aqui de novo, ó, vai pedir esses outros itens, tá? Eu não sei se eu tenho esses itens aqui, eu vou procurar. Eu acho que eu não tenho a chave, eu coloquei a... A chave ali na... Pra fazer outro craft. Depois eu procuro mais chaves, tá? Aí o que acontece, você vai vir aqui, ó. Tá vendo esses dois bonequinhos aqui em cima, perto do mapa? Ó lá. Tá? Dark Tutorial. É o... Ó, dá pra criar um grupo. Clã. Ó. Aí você vai vir nessa parte aqui de clã, ó. Pra você poder criar um clã, que é o nível 3, tá? É... Você vai precisar colocar esses itens aqui, tá galera? Então, vamos lá, que a gente vai entrar no clã aqui, ó. Encontrar um clã aqui. Esse vídeo aqui é como... Encontrar um clã. Vamos ver os clãs que tem aqui, ou... Se já aparece já o... Ó, o nosso, acho que não. Ó, vamos colocar o nome do clã aqui, é... Vocês precisam colocar tudo em maiúscula. Dark... 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 Soldier. Dark Soldier. Vamos ver se aparece. Tá? Pesquisar. Aí, ó. Suave. Ó, esse aqui é o clã número 2, tá galera? Ó, tá com 3 pessoas. O clã número 1 é o Dark Tutorial. Já tá cheio. É... Mas sempre que liberar vagas, eu... É... Quem der sorte, entra quando liberar vaga, tá galera? Tem um grupo aí no WhatsApp, aí geralmente o pessoal pede. Eu vejo quem tá entrando pouco no clã. Se tiver mais de 3 dias, 4 dias aí no... É... Sem entrar no jogo, eu já removo, né galera? Então, vamos solicitar aqui. Ó, o pedido para entrar no clã Dark Soldier está em revisão, ó. Show de bola. Então, quando ele aceitar aí... É... Quando ele aceitar, a gente vai poder tá se comunicando aí com o pessoal do clã, tá? Poder ir no setor 7. Eu vou poder pegar os itens lá pra ir no setor 7. É... E pra poder chegar no nível 3 ali, pra poder... Ó, até tem aqui. Mas o que vai faltar mesmo é o... Eu creio que seja a chave inglesa, né? Aquela chavinha ali. Tá? Mas é isso. Pra vocês poderem criar um clã... Não é... É... Você monta tudo aqui. Agora se você só quer entrar num clã aí pra se divertir com o pessoal, tá? Só precisa só ter o nível 2, tá galera? Esse vídeo aqui eu creio que... É... É bem simples, tá? Se vocês quiserem, eu vou juntar mais chave de fenda. Se vocês quiserem, eu trago outro vídeo aí de como criar um clã, tá? Mas eu não vou criar porque eu já tô no segundo clã ali, tá? Mas se vocês quiserem aí, eu trago outro vídeo aí ensinando a criar um clã. Aqui é mais pra você poder se juntar aos amigos aí, tá? Tem esse outro clã aí, se vocês quiserem entrar, tem um grupo no WhatsApp aí. Entre aí pra gente se comunicar. Aqui tá bem zoadinho minha base, tá? Eu tô focando mais em pegar recursos, fazer a moto. Tá faltando... Ó... Já tá faltando só os tanques ali, tá? Quer dizer, os motor. Motor ali, eu vou esperar o bunker reiniciar. Eu acredito que eu já consigo já uns motores ali, tá? E depois... Acredito que rapidinho eu já consigo esse motor, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu já espero que vocês tenham gostado e até o próximo!